Essa bola vai rolar, dum-dum é um tapete verde Quando a bola chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede Olá, olá! Olá, olá! To be a success in football, harus diberatkan dari segi disiplin Dan juga semangat to be, want to be a star Kena selalu bersungguh-sungguh dalam badan InsyaAllah, one day you can be a great player Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh